Paulinho de Vigações, o mural do Serrote Chego no baile e você está Vou te chamar para a dança Eu amo dançar com você Não sei, não sei, não sei porquê Nesse ritmo lento Que mexe comigo por dentro Dá vontade de dançar, dançar, dançar E não mais parar Cada passo que eu danço Eu aprendo a dançar Mas como eu não sei dizer Isso só acontece com você Quando segura em sua mão Meus pés saem do chão Parece que tudo desapareceu Só tem a música no céu Dançar é tão perfeito contigo Dança, dança comigo Dança comigo Dança, dança comigo Dança, dança comigo Dançar é tão perfeito contigo Dançar é tão perfeito contigo Dança, dança comigo Dança, dança comigo Dança, dança comigo Tiago, jornata Tiago, jornata Na mão, meus pés saem do chão Parece que tudo desapareceu Só tem a música no céu Dançar é tão perfeito contigo Dança, dança comigo Dança comigo Dança, dança comigo Dança, dança comigo Dançar é tão perfeito contigo Dançar é tão perfeito contigo Dança, dança comigo Dançar é tão perfeito contigo Dança, dança comigo Estar assim comigo